Valdeci Filmagem aqui na Feira do Gado na cidade de Arara, estado da Paraíba Brasil Mais uma vez aqui pedindo a vocês que se inscrevam no meu canal, pode comentar lá nos vídeos Compartilhe, deixe aquele joinha para fortificar mais o canal e aperte o sininho Porque aí você já é o primeiro a assistir os vídeos de Valdeci Filmagem Achei aqui uns caminhões aqui para descarregar o gado Aqui no Valde, o gado da Feira, o gado da cidade de Arara, Paraíba E aí 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 . 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 Esse porcão aqui bonito, bem servado A feira de Arara, Paraíba Meu amigo tá vindo por 800, né? 800 aqui, dinheiro na mão, você leva ele hoje Tem uma aliada aqui de porquinho aqui, ó Então ele tá vendendo a 150 reais cada um, hein? Porquinho bom aí pra criar Tá bem graúdo já Na feira de Arara, Paraíba, Brasil Teve pra mim e boa, né? É o que você quer saber, hein? É o que você quer saber, hein? Ademar depois, tá vendo? É o que você quer saber, hein? É o que você quer saber, hein? Tá vendo, deixa eu ver... Olha aí, ó, tem uma linhada de curto aqui, foi pro graúdo, novinho, dois meses e pouco cada um, a 300 reais cada um, chegue aqui na feira de Arara, paraíba, dinheiro no bolso que você leva tudinho agora, né meu patrão, leva tudo de uma vez a 300, né, é, tem um chorinho, tem um chorinho, olha, essa é da gente trabalho, valeu, obrigado viu, valeu meu irmão, tudo de bom pra você, obrigado com a meta O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?